No vídeo de hoje a gente vai comparar o desempenho desse Hackintosh com esse MacBook Pro. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai comparar o desempenho desses dois caras aqui. Esse daqui é um MacBook Pro de final de 2016, excelente computador. E esse outro aqui é um Hackintosh novíssimo. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a assinar o nosso canal. Tem um íconezinho ali naquele canto, clica lá, assina, aproveita, já deixa o seu like. Negócio é o seguinte, esses dois computadores aqui, eles rodam o sistema operacional da Apple, o Mac OS. A diferença é que esse daqui é um computador original Apple, né? É um MacBook Pro de final de 2016 com uma configuração muito boa. Esse cara aqui tem um processador i7 de sexta geração. Tem quatro núcleos físicos, na hora que a gente tá renderizando, são oito quadradinhos. 16 GB de RAM e ele tem uma placa de vídeo dedicada, tá? É uma Radiant Pro 450 com 2 GB de memória. Agora, esse cara aqui é um Hackintosh. Se você não sabe o que é o Hackintosh, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição te explicando. Mas resumidamente, é um computador comum, feito com peças comuns, mas que também roda o sistema operacional da Apple. Excelente computador. E ele é super novo. Ele é equipado com processador i7, também i7, tá? Igual esse cara aqui. Só que esse i7 é de oitava geração e ele tem seis núcleos físicos. Ele também tem 16 GB de memória RAM. E a placa de vídeo dele é uma NVIDIA GTX 1050 Ti, que ela tem 4 GB de memória. O dobro da memória desse cara aqui. Esse aqui é uma AMD Radeon. Esse aqui é uma NVIDIA. Vai ser muito interessante comparar o desempenho desses dois computadores daqui. E pra fazer esse comparativo, a gente vai utilizar 4 programinhas. V-Ray Bench, Cinebench, Geekbench e o Unigine. Com isso, a gente vai ter aí uma ideia bem clara da diferença desses dois computadores. Uma última coisa. A gente não consegue capturar a tela. Porque se a gente fosse capturar a tela, atrapalharia o teste. Então a gente vai precisar dessa câmera aí pra filmar a tela do computador. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar os testes aqui. V-Ray Bench, Cinebench, Geekbench e o Unigine. E aí, tá curtindo o comparativo? Então aproveita e já deixa o seu like. E olha, não se esqueça que na live de quinta-feira a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E eu gostaria muito de saber a sua opinião. Essa live acontece lá no Instagram. Eu vou colocar o link do nosso perfil aqui na descrição. Segue a gente no Instagram e participe dessa live. Quinta-feira, 3 horas da tarde, que a gente vai bater um papo super legal sobre esses caras aqui. Tchau. 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 Sem palavras. Sem palavras. Esse cara aqui, ele tem o dobro do desempenho desse Macbook Pro. E olha que eu gosto desse Macbook Pro. Eu usei ele durante dois anos, esse cara aqui é muito bom, mas apesar disso o Hackintosh tem o dobro do desempenho, ele demorou metade do tempo para muitas tarefas. Então para a gente que trabalha com computador intensamente, para nós que somos heavy users, não tem a menor dúvida, o Hackintosh é muito superior, muito superior. E se você for dar uma olhada no preço, cara, aí não tem a menor dúvida, né? Na Apple brasileira, esse MacBook Pro, o equivalente a ele, está saindo por R$21.300. Agora entra na nossa loja e vê o preço desse Hackintosh, dá um terço do valor desse daqui e a gente tem o dobro do desempenho. Então esse cara aqui tem um custo-benefício muito maior do que o MacBook Pro e você entendeu, né cara? Você entendeu. Então agora vamos dar uma destrinchada nos resultados aqui só para você entender um pouco melhor. No V-Ray Bench, o Hackintosh fez em 1 minuto e 20 e poucos, em torno de 1 minuto e 20 e o MacBook Pro fez em torno de 2 minutos e 50, alguma coisa em torno disso. O Hackintosh, ele fez em menos da metade do tempo. Se você fosse renderizar uma maquete, ele renderizaria em menos da metade do tempo. Apesar do processador dele ter apenas 2 núcleos a mais, né? Então esse daqui são 6 núcleos e esse daqui 4, os núcleos desse processador são muito mais rápidos. Então ele acaba renderizando em menos da metade do tempo desse MacBook Pro. Animal o resultado que a gente teve aqui com o V-Ray. Agora vamos para o Cinebench. O Hackintosh fez em torno de 130 frames por segundo naquele modo de OpenGL, né? A gente está comparando a placa de vídeo desses dois caras. Ao passo que o MacBook, ele fez em 75 frames por segundo. De novo, o Hackintosh teve quase o dobro do desempenho. Então, pelo Cinebench, a gente percebe que a placa de vídeo do Hackintosh é muito superior à placa de vídeo desse MacBook Pro. Agora vamos ver o CPU, né? Também velocidade de renderização entre esses dois caras. O Hackintosh, ele fez em 1.405 Cinebenches, que é a unidade deles. Quanto maior, melhor. E o MacBook Pro fez em 667 Cinebenches. O Hackintosh foi mais do que duas vezes melhor. Mesma conclusão que a gente tirou com o V-Ray, esse cara aqui tem um desempenho na renderização mais do que duas vezes melhor do que o MacBook. E o Unijin Heaven, eu curto muito aquele teste, é muito bonito. Olha, rolou um problema no Unijin, tá? Porque aqui no MacBook, ele renderizou em 1.680, ó. Ao passo que aqui ele renderizou em 1.920, tá? Então, a resolução aqui estava maior. E apesar disso, esse cara aqui teve um desempenho muito superior ao MacBook. O MacBook, ele teve uma média de frames por segundo em torno aí de 30, né? 32 frames por segundo. E o Hackintosh teve uma média de 76 frames por segundo. Tem um desempenho muito superior ao MacBook quando a gente está falando de renderização na placa de vídeo. O Hackintosh tem um desempenho mais do que duas vezes maior do que esse daqui. E olha que esse cara aqui tem uma placa de vídeo dedicada de 2 GB, tá? Não é ruim, a placa de vídeo dele é boa. E por fim, o Geekbench, que seria de todos esses daqui um teste mais profundo, vamos dizer assim. Então, ele analisa o desempenho single core. O que é isso? Tem muitas tarefas que utilizam somente um dos núcleos do processador. Então, apesar desse cara aqui ter seis núcleos físicos, tem tarefa que utiliza somente um núcleo, tá? Por exemplo, navegar na internet, por exemplo, o Photoshop utiliza somente um núcleo. E aí, no teste single core, esse cara aqui, ele fez 4.245 pontos e esse outro cara aqui, ele fez 5.683. Então, ele foi muito superior. Então, no teste single core, esse cara foi muito superior. Isso quer dizer que cada núcleo do processador dele é bem mais rápido do que o núcleo desse cara aqui. Agora, na hora que a gente vai para o multicore, aí fica um pouco injusto, porque esse cara aqui tem 6 núcleos físicos e esse outro aqui, ele tem 4 núcleos físicos apenas. Lembrando, gente, que eles são processadores i7, então na hora que a gente está renderizando, eles se comportam com o dobro de núcleo, tá? Então, esse cara aqui tem 4, mas ele se comporta como tendo 8 núcleos. E esse cara aqui tem 6, ele se comporta como tendo 12 núcleos físicos. E aí, quando a gente vai analisar no multicore, esse cara aqui fez 14.000 pontos e esse outro cara aqui fez 22.300 e poucos pontos. Então, de novo, ele teve quase o dobro do desempenho do MacBook. Quando a gente vai comparar no multicore, esse cara aqui é muito superior. Por quê? Porque ele tem mais núcleos e cada núcleo é mais rápido. Quando a gente pega tarefas como renderização V-Ray, esse cara aqui destrói, né? Ele tem mais núcleos e os núcleos são mais rápidos, então ele destrói, ele tem mais do que o dobro do desempenho desse cara. E aí, quando a gente está falando de OpenCL, que aí seria comparativo da placa de vídeo, desses dois malucos aqui, o MacBook fez 19.500 pontos e esse outro cara aqui fez 68.800 pontos. Aí foi uma humilhação, né? Ele deu uma bela humilhada no MacBook. Esse rapaz aqui tem um desempenho na placa de vídeo realmente muito superior ao MacBook Pro. Minha conclusão final, meu, é que como você pode ver, o Hackintosh, ele tem um desempenho muito superior, né? Ele tem quase o dobro do desempenho desse MacBook. Amo esse computador aqui, ele é super portátil. Mas quando a gente fala de desempenho, esse cara aqui tem o dobro do desempenho, tá? Em torno disso. E aí, se você entrar na loja da Apple, aí esse comparativo fica bem injusto. Porque esse cara aqui hoje, ele está sendo vendido em torno aí de R$21.300, esse cara aqui, meu, R$21.300. E esse outro aqui, se você entrar lá na nossa loja, você vai ver que ele custa quase um terço do preço desse outro cara aqui. O preço desse MacBook dá para você montar um escritório com Hackintosh, tá? É totalmente injusto, tá? Você compra quase três máquinas dessa daqui, que tem um desempenho quase duas vezes melhor do que essa outra. Então, quando a gente coloca em termos de preço, esse comparativo fica injusto, tá? O que a gente pode ver é que o Hackintosh tem um custo-benefício muito melhor do que o MacBook. Bom, gente, então é isso. Se você gostou do Hackintosh, ele está disponível lá na nossa loja. Eu vou colocar o linkzinho aqui embaixo, clica lá, adquira o seu. Essa máquina aqui é sensacional. E olha que eu nem entrei na parte de dual boot, porque esse cara aqui também roda o Windows, tá? Mas isso é tema para um próximo vídeo. Gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E a gente se vê, então, na semana que vem. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.